Para onde a gente está indo? Será que a gente vai repetir a curto, médio, longo prazo o ano de 2021? Vai ter aí mais investimentos? Como é que você está? O que você aponta para a gente? Olha, é difícil de cravar isso, de ter certeza do que vai acontecer. A gente tem bastante acesso a dados e a gente tem algumas opiniões sobre isso. O que eu acredito é que 2023 vai ser um meio do caminho ali, entre o que foi 2022, que caiu bastante, e 2021 que foi o ápice. Mas eu acho que a gente não volta ainda. Realmente foi um volume muito grande, 10 bi de dólares. E eu acho que vai demorar talvez lá em 2024, um pouco mais assim, para a gente voltar nesse ritmo. Mas só queria voltar nesse ponto, que uma coisa legal de olhar para o ecossistema é justamente isso. O volume de primeiros, por exemplo, o volume de novos investimentos em startups, de primeiros investimentos, esse também foi uma queda sutil. Então, o que eu acredito é que está nascendo agora, sim, né? Tem muitas startups que receberam aporte nos últimos seis, nove meses. E elas vão fazer rodadas maiores ali, né? Provavelmente, alguma delas em 2023, e 24 elas já vão estar em outro estágio. Então, eu não tenho uma crença de que a gente está numa tendência absurda de queda, e que isso vai se... Enfim, a gente vai entrar agora em vários anos aí de queda. Não é a minha percepção. Agora, tem uma coisa que eu lembrei agora falando, que foi... Isso está desde o ano passado, né? Principalmente desde o segundo semestre do ano passado, que são as demissões aí das startups, né? Vocês não estão demitindo, né, Christian? Não, a gente está contratando. Com 15 milhões aí de dólares, está contratando aí, né? É, sim. Porém, eu acho que assim, o mundo cripto, né, está em um bear market, que chama aqui, um mercado onde os preços no ecossistema deu uma enxugada, né? Então, as pessoas que estavam... As empresas que estavam curtas de caixa no ecossistema cripto vão ter uma dificuldade muito grande de sobreviver. Então, lamentavelmente, é o ciclo que não vai ajudar essas empresas que estão mal capitalizadas. Quantos funcionários vocês têm hoje? Quantos vocês estão pensando nisso? A gente está com 70 pessoas. 70 pessoas. Mas a gente vai contratar... A gente tem uma barra extremamente alta para contratação. Então, a gente vai contratar aos poucos. E a alta seria isso por conta da qualificação dos profissionais que vocês funcionam? Sim, a gente contrata os melhores. A gente gosta de falar isso. Com isso, a gente constrói a melhor tecnologia. Mas a gente pretende chegar a umas 90 pessoas nos próximos seis meses. Mas esse tipo de profissional é de tecnologia? A gente, por exemplo, a gente está contratando um head de research, né? De pesquisa. Que vai ser uma pessoa de Silicon Valley. Então, assim, extremamente qualificados. Ele tem um PHD em criptografia. A gente também está contratando todo um time de desenvolvimento de blockchain. Que são pessoas extremamente qualificadas. Que são pessoas extremamente bem. Mas a pessoa maravilhosa. Então, a gente está